Oi, meu nome é Milena, eu tenho 23 anos, eu frequento a Igreja de Botafogo há mais ou menos 3 anos. Minha história começa muito antes de eu nascer. Meus pais são cristãos, adventistas, meu pai é pastor, obreiro, minha mãe também, sempre trabalhou na obra. Então eu já nasci dentro de um contexto completamente cristão, em que a Igreja tinha um papel muito central na nossa vida. Mas na minha vida, pelo menos, Deus sempre teve um papel muito mais de observador, de alguém que não tinha um papel ativo nas minhas decisões, na minha vida. Ele era realmente algo que já estava ali quando eu nasci e eu não tive muita escolha, já que eu estava na família que eu estava. E à medida que eu fui crescendo, isso acabou se tornando um fardo muito grande, porque eu não sentia nenhum prazer nas coisas de Deus. Não queria abdicar de tantas coisas que eu achava que eram muito importantes pra minha vida, pra minha juventude, pra abrir mão disso por causa de um Deus que eu mal conhecia. Então, desde sempre, minha história favorita da Bíblia sempre foi o filho pródigo e eu sempre olhava pra essa história e pensava muito naquele filho que saía de casa, perdia tudo e voltava. Mas tem um filho que fica em casa, né? E ele, assim como o filho que sai, não conhece muito bem o pai, ele fica ali em casa, talvez por não ter tanta opção, e eu me sentia dessa forma. Uma filha que estava em casa, sem conhecer a Deus, e que fazia minhas obrigações, ia à igreja, cantava, fazia tudo de forma muito automática. Quando eu fiquei mais velha, eu tomei a decisão de me afastar. Eu queria ver se realmente aquilo que eu tanto almejava, sonhava em viver, realmente ia preencher aquele vazio que Deus, até aquele momento, eu não sentia que tinha preenchido, eu não tinha um relacionamento, eu não tinha uma convivência com Deus. Então, eu me afastei e eu lembro de cair muitas vezes, me machucar, levantar, cair de novo, levantar. E eu ficava muito frustrada com Deus, me perguntando onde é que Ele estava, onde estava aquele Deus de amor, aquele Deus de carinho, aquele pai que eu não via, que não me ajudava, que não se mostrava pra mim, onde Deus estava, que Ele não conseguia enxergar meu sofrimento, todas as minhas procuras, a minha luta incessante por encontrar algo que pudesse acalmar meu coração, preencher aquele vazio que eu achava que conseguiria preencher de alguma forma, encontrar as respostas. E na pandemia, em 2020, foi quando eu tive uma conversa com Deus e falei pra Ele, Senhor, eu não quero mais, e se o Senhor não se mostrar pra mim, eu vou largar essa vida de igreja, eu ainda ia à igreja, ainda participava, muito a contragosto, mas eu ainda estava na igreja. Então, eu tive essa conversa com Deus e recebi silêncio. E esperei, esperei, e Deus nunca se mostrou pra mim da forma que eu queria, falando comigo, se mostrando, fazendo algo muito grandioso, que na minha cabeça era o que eu queria, mas do dia pra noite, algo mudou dentro de mim. E eu passei a ter muita vontade de buscar a Deus, ter muita vontade de fazer, servir, procurar respostas pras perguntas que eu tinha, mas na Bíblia. Então, eu estava presa dentro de casa, com a minha família e Deus. A minha escolha foi buscar a Deus, de uma forma que eu nunca tinha feito antes. Então, Ele fez com que essa vontade, esse desejo, isso em mim fosse ativado de uma hora pra outra. E, muito de repente, eu me vi cercada de um amor, de um cuidado, de uma compaixão, de um carinho que eu nunca tinha sentido antes. E, nesse momento, Deus me mostrou de forma muito clara que Ele sempre esteve ali. Então, a partir desse momento, eu comecei a conseguir ver o cuidado que Deus tinha tido durante todo aquele tempo. E que, mesmo eu tendo me afastado dEle, Ele não tinha se afastado de mim. Era eu que não conseguia ver. E já se passaram quatro anos, desde que isso aconteceu. E, no início desse ano, final de 2023, eu recebi o convite pra fazer parte da liderança jovem de Botafogo. E vocês imaginem a surpresa ao receber esse convite. E meu primeiro pensamento foi, eles erraram. Não é possível que isso realmente é o que o Senhor quer pra minha vida, Senhor. Não tinham pessoas muito melhores e mais preparadas do que eu pra fazer esse trabalho. E Deus ficou em silêncio. Mas, me mostrando e me confirmando através de muitas pessoas e situações, e acalmando o meu coração de que era isso que Ele queria. Então, eu aceitei. Por quê? Em 2020, quando Deus foi tão longe pra me trazer de volta, eu tava tão cheia de gratidão, eu queria muito retribuir isso de alguma forma. E eu falei com Deus, Senhor, já que o Senhor foi tão longe, só pra me buscar, só pra ter a Milena de volta, então, eu vou fazer um combinado com você, só entre a gente. Tudo que for do Senhor, eu aceito. Não vai existir a palavra não no meu vocabulário. Então, tudo que me chamam, e eu sei que é Deus me chamando, querendo me transformar por meio disso, eu aceito. E Deus, como um Pai que me conhece muito bem, é muito paciente, Ele me mostrou de muitas formas que a liderança não precisava de mim. Ele podia usar quem Ele queria, Ele podia capacitar quem Ele quisesse. Mas eu precisava que Deus me mostrasse, através desse serviço, né? Que Ele pode me usar onde Ele quiser, porque, meu Deus, é isso. Ele pega pessoas que se acham incapazes, que não têm nenhuma capacidade, e Ele me mostra isso constantemente, que não é pelos meus méritos. É 100% por Ele. E que, enquanto eu estiver confiando nele, Ele pode me levar para lugares que eu nunca imaginei estar. E hoje eu posso dizer com muita certeza que, antes, o Deus que era dos meus pais, aquele Deus que eu via de longe, Ele é meu Deus. É o Deus que eu consigo ver com os meus olhos agora. E que tem me provado constantemente, que, enquanto eu permitir que Ele esteja no controle da minha vida, não tenho que temer, não tenho que ficar com dúvidas, inseguranças. E, por conta disso tudo, e muito mais, eu aprendi a confiar.